Você já se perguntou o que é lógica? A lógica é uma das ferramentas mais poderosas da mente humana. E nesse vídeo eu vou te mostrar que ela nos ajuda a pensar de forma clara, tomar decisões informadas e resolver problemas complexos. Então, pegue seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala Epidev, aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para a Alexa e nesse vídeo a gente vai explorar o mundo fascinante da lógica. Desvendando os seus segredos e revelando como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. A lógica como um farol que ilumina aí o caminho do pensamento humano. Ela nos ajuda a discernir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é válido e o que não é. E para entender o que é lógica, você pode pensar nela como a arte de raciocinar de forma coerente e consistente a estrutura da lógica, proposições e argumentos. E para começar a nossa jornada ao mundo da lógica, é essencial compreender dois conceitos fundamentais, proposições e argumentos. Proposições são declarações que podem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, o céu é azul é uma proposição. Enquanto eu gosto de música, também é. Proposições são o bloco de construção da lógica. E nossa capacidade de avaliar a sua verdade ou falsidade é crucial. Argumentos, por outro lado, são conjuntos de proposições que estão interligadas de tal forma que uma delas, que é a conclusão, é suportada pelas outras, que são as premissas. Vamos ver um exemplo simples de argumento? A gente tem lá a premissa 1. Todos os seres humanos são mortais. Premissa 2. Sócrates é um ser humano. Conclusão. Sócrates é mortal. Os argumentos são a espinha dorsal da lógica. Eles nos permitem tirar conclusões lógicas com base em premissas bem fundamentadas. Tipos de lógica. Dedutiva e indutiva. Existem dois principais tipos de lógica. A dedutiva e a indutiva. Vamos explorar um pouquinho aí de cada um deles. Lógica dedutiva é o tipo de lógica que se baseia em regras formais para garantir que as conclusões sejam necessariamente verdadeiras desde que as premissas sejam verdadeiras. Voltando aí ao nosso exemplo do Sócrates. Se aceitarmos que todas as premissas são verdadeiras, então a conclusão deve ser verdadeira. É como seguir um mapa perfeitamente desenhado. Por outro lado, a lógica indutiva é um pouco mais flexível. Ela se baseia em probabilidades e generalizações. Por exemplo, se alguém disser todas as vezes que eu viro a maçaneta da porta, a porta se abre, podemos induzir que virar a maçaneta da porta geralmente resulta na abertura da porta. A lógica indutiva nos permite fazer generalizações com base em evidências, mas não garante conclusões absolutas. Raciocínio lógico no dia a dia. A lógica não é apenas uma ferramenta teórica, mas algo que a gente utiliza todos os dias, muitas vezes sem perceber. Então vamos ver alguns exemplos aí de como a lógica se aplica à nossa vida cotidiana. Tomada de decisões. Quando você está escolhendo entre duas opções, você provavelmente pesa os prós e contras de cada uma. Isso é um exercício de lógica, onde você avalia as evidências e as consequências antes de chegar a uma decisão. Resolução de problemas. Ao resolver um quebra-cabeça ou tentar descobrir como fazer algo funcionar, você está usando a lógica para encontrar uma solução. Comunicação eficaz. A lógica ajuda a organizar nossos pensamentos de forma clara e a comunicá-los de maneira compreensível. Quando você expõe um argumento de maneira lógica, é mais provável que os outros o compreendam e concordem. A avaliação de informações. Em um mundo cheio de informações, a lógica nos ajuda a discernir entre fatos e falsidades. Ao avaliar a validade de uma notícia ou de um argumento, você está aplicando a lógica. O paradoxo. Quando a lógica encontra desafios. A lógica, apesar da sua incrível utilidade, também enfrenta desafios. E um deles é o paradoxo. Os paradoxos são situações em que o raciocínio lógico parece falhar, levando a conclusões aparentemente contraditórias. E um exemplo famoso aí é o paradoxo do mentiroso. Essa declaração é falsa. Se a declaração for verdadeira, então ela é falsa. Mas se ela for falsa, então ela é verdadeira. Isso aí cria um loop infinito de contradição. Os paradoxos nos lembram que a lógica tem limites e que a vida nem sempre se encaixa perfeitamente em um sistema lógico. No entanto, os paradoxos aí também são um convite para aprofundar a nossa compreensão da lógica e explorar as suas complexidades. E hoje a gente viu o que é lógica. Exploramos aí o vasto mundo da lógica, desde suas bases em proposições e argumentos, até os dois principais tipos de lógica, a dedutiva e a indutiva. Vimos como a lógica é uma ferramenta essencial em nossas vidas diárias, ajudando-nos a tomar decisões, resolver problemas e comunicar nossos pensamentos de forma eficaz. Embora tenha seus desafios, como os paradoxos, a lógica nos fornece ferramentas necessárias para enfrentar o mundo com clareza e precisão. Então, da próxima vez que você se deparar com um dilema, lembre-se da lógica e como ela pode ser a sua aliada. Explore as suas premissas, siga as regras do raciocínio e você estará no caminho para uma tomada de decisões mais informada e uma resolução de problemas mais eficaz. A lógica é a sua chave para desenvidar os mistérios do mundo e para pensar de forma mais lúcida. E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. Está gratuito por tempo limitado e para você baixar esse e-book está aqui. O link está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Mas atenção, esse e-book não vai te ensinar a programar, tá bom? Porque esse e-book é um plano de estudos bem completo para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra as palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele Então dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo as novidades, compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.